E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês mostrando todas as melhores Game Pass aqui do jogo, tá bom pessoal? Então vou falar aqui as que vale a pena e as que não vale a pena, tá bom só? Então sem enrolação, bora pro vídeo. Vamos lá pessoal, começando... vamos lá começar pelo começo. Vamos com... eu já vou falando sobre essas três Game Pass aqui. A Magnet, a Auto Clicker e a Sprint, tá bom pessoal? Essas três Game Pass são as melhores do jogo para trial, tá bom pessoal? Então quem quiser tá fazendo no trial, essas três pra melhorar, né? Poupar o tempo, ser mais rápido, poupar o tempo e ainda passar mais fácil também, né? Entre aspas, né? Não quer dizer que você vai passar mais fácil, mas vai poupar muito tempo, tá bom? Mas vamos lá. Com essas três Game Pass aqui, por que elas vão te facilitar muito o trial? Primeiro que é o sprint, né? O de correr. A Game Pass de correr, ela é muito boa. Por quê? Olha, vamos fazer uma comparação aqui. Essa aqui é a montaria normal. Agora com correr é assim. Pessoal, ela é muito mais rápida. Então, a Game Pass de correr é uma das melhores Game Pass do jogo, tá bom pessoal? Então, quem quiser tá querendo pegar, né? A Game Pass de correr, né? Eu recomendo sim que vocês estarem pegando. A Game Pass de auto-click é por que ela é boa? Porque você pode simplesmente colocar e começar... Você não precisa ficar ativando o auto-click aqui, ó. Ativei o auto-click, ó. E eu não preciso ativar o próprio auto-click do... Sem ser o do Roblox, tá ligado? Do jogo. Então, o auto-click do jogo é muito, mas muito bom. Vamos lá. Então, ele não te dá tanto DPS como auto-click é normal. Então, quando você estiver matando o boss com muita vida, você ativa. Mas, principalmente, pro começo do trial da UE de 1 até umas 30. Se você tiver um personagem muito bom, você vai ocupar muito tempo, tá bom pessoal? Agora, vamos para as próximas Game Pass. A próxima Game Pass, né? Que é essa linha aqui, ó. Eu vou falar sobre Teleport. É Teleport, pessoal. Não vale a pena você estar pegando. Só por falar, mano... Tipo, 49 Robux pra um negócio besta desse, tá ligado? Não acho que... Vale... Vale muito a pena, tá bom? Então, o que eu reconheço a vocês fazerem é não comprar essa Game Pass, tá bom? Agora, temos essas duas, né? Que é a MultiOpen e a FastOpen. A FastOpen, ela é muito boa, tá bom, pessoal? Ela... Se eu conseguir ver um vídeo aí e colocar na tela... Colocar na tela de uma comparação, né? Da FastOpen com a Não FastOpen. Mas, é meio que... Ó, eu vou estar machucando aqui pra vocês, né? Vocês estão vendo, ó. Eu vou começar a girar e você tem que perceber a animação que ela tem, ó. Tem tudo essa animação, ó. Ó, 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 ó. Pá. Olha a demora, tá ligado? Pra você girar uma vez. Mas, aí, com o FastOpen, ele meio que tira essa animaçãozinha que tem tudo, ó. Ó, ó. Meio que com um giro desse, dá mais ou menos três, dois ou três, tá ligado? Então, o FastOpen é bom. Pelo preço também, ele é um preço até que bem justo, tá bom? Então, ele é muito bom. Agora, o MultiOpen. O MultiOpen, ele é muito caro, tá bom? Então, se você tivesse sobrando, né? Robux e tal, eu recomendo até você comprar. Mas, não é o melhor, tá bom? O MultiOpen, ele custa 800 robux pra você girar mais duro, se ligar, dois giros. Então, não acho que vale muito a pena, tá bom? Então, vai na sua escolha. Mas, é bem melhor você comprar o FastOpen. Agora, vindo para as backpacks, tá bom, pessoal? As backpacks, eu não vou falar muito. Porque tem como você também aumentar sua gamepacks, seus backpacks também girando. Então, eu acho que vale muito a pena você estarem, né? Pegando, né? Pegando esses gamepacks de backpack, né? Agora, né? O VIP. O VIP, a coisa que tem muito bom nele, é você poder girar mais barato. Então, por exemplo, se aqui eu giro com três milhões, por exemplo, com VIP, eu giraria, né? Por exemplo, acho que com dois milhões, dois milhões e pouco. Então, é bom até, tá ligado? O VIP, ele tem um preço bom, 399, mas acho que com 399, tem melhores coisas, né? Como FastOpen e 2XN ou 2XXP, tá bom? Ah, mas, o VIP, ele não é ruim, vale a pena você estar comprando, mas não é uma prioridade que eu acho que vale a pena. Agora, vindo para os Lux, tá bom, pessoal? A única Lux que vale a pena é essa primeira. Por quê? Porque a quantidade de Lux que vem dessa pra essa não tem muita diferença. E essa de 699 pra 1.000 e 2.000 Robux é muito caro, tá bom, pessoal? É bem melhor você estar comprando esse aqui, esse Malky, que só custa 100 Robux. E você vai conseguir muito mais sem Lux, e você não ganha muito mais só. Mas, pelo preço, tá ligado? Vale muito mais a pena você estar comprando o de 99 Robux, tá bom, pessoal? O Lux de 99 Robux. Agora, vindo para as duas melhores gamepacks do jogo, né? Que é essa de Extra Equipe e 2XXN. Na minha opinião, essas são as duas melhores gamepacks do jogo. Tem a de 2XXP, eu não sei se tem tanta diferença, porque eu nunca testei ela. E nunca dei um vídeo em nenhum vídeo. Mas, por relatos, né, de amigos e tal, falam que o 2XXP também é muito bom, você tá bom, você tá saindo muito mais rápido e tal. Então é muito bom. O 2XXN, né, que você ganha o dobro de dinheiro, é muito roubado. Eu comprei faz pouco tempo. E, cara, eu consigo, tipo, antigamente eu ganhava, sei lá, sozinho eu ganhava mais ou menos 5 bilhões por real, né? 5 ou 6 bilhões, agora eu tô ganhando as 12, 13, mano, faz uma diferença tão grande. É mais ou menos o que eu ganho. No 1 trial eu ganhava em 2. Então em 2 eu ganhava em 4. Então, poupa, além de você poupar muito tempo, além de você, né, ganhar mais dinheiro, você poupa muito tempo. Porque, por exemplo, se o cara fosse sem nenhuma Game Pass, só com a Game Pass, só com a Game Pass, só com a Game Pass, menos meia de dobro de dinheiro e tivesse todos os meus personagens e tal, igualzinho. Eu pouparia, por exemplo, pra ele ganhar, por exemplo, 15 bilhões, ele teria que fazer de 2 a 3 trials. Eu faço em 1, às vezes, né, às vezes eu faço em 1. Ou de 2 em 2, tá ligado? Então é muito bom essa Game Pass. E, claro, né, Game Pass de equipe é a melhor do jogo também, só. Então, se vocês forem tentar comprar uma Game Pass, eu recomendo vocês estarem focando nela, porque você vai conseguir ganhar muito mais Game Pass, né, porque você vai conseguir equipar muito mais personagens, tá bom? E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por ter assistido e até a próxima.